Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um Somente Leitura. Hoje eu vou trazer a dica desse livro aqui, daqui a pouquinho. Como você viu na introdução e no título do vídeo, a dica de leitura é essa aqui. O PIC 18 Detalhado Hardware e Software do Fábio Pereira. Esse livro aqui estou utilizando como base para o nosso curso das quartas, que ele traz em detalhes e a ênfase é no PIC 18F4520. Então é excelente esta leitura aqui, eu recomendo com veemência para você que curte os processadores PIC 18, que ele traz diversas informações, explora todos os registradores e é um livro bastante organizado também. Ao final de cada tópico, você tem ali tabelas de resumo dos registradores, cada bit, cada flag, tudo explicado em mínimos detalhes para você compreender bem a família 18F. Então o PIC 18F4520, ele traz exemplos em Assembly, no clássico MPASM do MPLAB, e também exemplos em C18, o compilador C18, que também é utilizado na IDE MPLAB. E aí você tem ali, muitas vezes você tem a comparação, você tem o software, uma aplicação em Assembly, e uma aplicação em linguagem C. Portanto, eu recomendo este livro para você, do Fábio Pereira. Adquira já o seu exemplar, comece a ler e estudar o PIC 18. Eu li todo ele e realmente é muito organizado e tem muita informação aqui, bem detalhado mesmo. Fala de interrupções, interface serial, explica o watchdog, as formas de slip da família 18. Muita coisa bacana para você. Fazia tempo que eu não trazia uma dica de leitura, mas está muito corrido aí, e está difícil gravar uns vídeos extra. Então quero, sempre que possível, trazer aí uma dica de leitura para você, e também trazer as boas e velhas Fast Lessons, projetos do assinante. Temos alguns projetos de assinantes que já nos enviaram para mostrar para vocês, então continue aí ligadinho no canal, e se quer mais dicas como esta aqui, deixe seu like, clique em gostei, favorite o vídeo e compartilhe com seus amigos como sempre. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.